E aí Peguei, peguei, não? Não estou achando, não estou aí não Não, peguei, peguei, peguei Era só um, era só um, filma Era só um Olha os caras explotados aqui, olha Mataram os dois que estavam aqui? Tinha dois Estão explotados ali, irmão Olha, estou explotado aqui, galera Matisse é boa, estou mais em cima da casinha Que eu estou Morreu, morreu, em cima da casinha Tem dois coelhos, pulou para a brava lá, vai pegar a brava Morreu, morreu, morreu O cara me levou O cara me levou a cabeça Boa Boa, boa, boa Tirar a prega, galera Tirar a prega Tirar o Charlie Tirar o Charlie O cara pulou aí Tem cara alfa Segurando a resposta O cara da alfa Entrou na casinha Tem um cara power gun Tem um cara Tem um cara Três em cima Três em cima ali embaixo da casinha Cuidado, Rafa, o cara aí Boa Tem um cara na casinha ali Eu vou subir lá Eu vou subir lá Boa, isso aí galera Boa 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 Tem cara na Charlie aí Tem cara aí fazinha aí, Rafa Nessa aí mesmo que você tá Tem cara aí dentro Meu corpo, meu corpo, meu corpo aqui embaixo também Meu corpo, Rafa Certinho no meu corpo Foi para a brava, foi para a brava Entrou a área de flag, entrou a área de flag Entrou a área de flag Matei dois lá, tem mais um Tem mais um, tem mais um Mata, mata ele Mata, mata, mata Mata, mata Mata comigo, Guilherme Mata, mata Mata comigo Mata comigo Quem caiu aí? Quem caiu aí? Quem caiu aí? Ai, eu acho Ai, eu acho que ele caiu Ai, eu acho que ele caiu Vamos pegar ela de novo Olha, olha o cara em cima da casinha Em cima da casinha Muito miado ele cabroso Satanejo nele cabroso Tô comido Tô comido, tô comido Tô comido Porra Um porrido, né? Ele tá lá ainda, Marcelo, cuidado aí Ele tá lá Deixa eu pegar ele, seu frio aqui Peguei, peguei, peguei Foi Porra, Marcelo, isso aí Vamos lá, galera Isso aí, eu tô no jogo, porra Bravo, mano Bota na brava aí Caraca brava Três bravos, três bravos Tem mais um no bravo, tem mais um no bravo Tem mais um no bravo Tem mais um no bravo Não é merece Mata, 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 mata Mata Ai, caraca, cara Que isso É, estou vendo, só pra você Tem que passar um no caso da bravo Fica escondido, Rafa Fica escondido, Rafa Fica escondido, Rafa Fica escondido, Rafa Nasce comigo, Rafa Vou pegar a alfa de novo Eu tô charging, eu tô charging Nasce em mim que eu tô virando Já nasce em mim Dois caras charging, galera Dois charging, vai subir o prédio, hein Subir o prédio bravo O cara tá embaixo do prédio, vai subir Não dá pra sair daqui Bravo, entrou bravo, cara Peguei o cara da bravo Não dá pra sair daqui É o cara que me dá casinha aí, ó Que me dá casinha Eu tô marcando aqui Ele tá me virando Ele tá errado, olha que é esse Ele tá... Tá vindo e morreu Ó, tô morrendo Tem dois na casinha ali Nós estamos tirando, ó Dois ali, ó Vamos dar respalme pro lá bravo Fica escondido Objetivo alfa foi neutralizado Vou morrer no casinha Tem mais um na bravo, hein, gente Mais um na bravo Lá ia nascer a alfa Vai nascer Morri Morri no bravo Nasce comigo, ó Nasce comigo, ó Nasce comigo Pega a alfa de novo Nossa, triple cap Até não pode, pô Fica escondido Lá já Lá já Tô teado, hein, Marta Fica escondido Deixa eu te abrir no pé Vem pra ele, Marta Fica escondido Fica escondido, Marta Nossa, morri pro outro, velho Corre, o que que... O, tá, tá atrás... Tá na frente da casarona No casarona da brava Na frente da casa da brava Boa, Guilherme Pô, vocês não tiraram o... Tem mais de um, Rafa, tem mais de um, Rafa. Vocês não tiraram o Killkahn, não, né, véi? Que isso, véi? Eu tô viajando aqui, agora eu tô... Eu esqueci de tirar o... Nossa, você tem gente em cima, que é muito ruim, né? Dois aí, Rafa, explotados. É, não, isso não é, o que acontece? O... Rafa, fez um peor, fez um peor que o meu colocou. O que eu tava com o peor, tá? Não sei como é que eles não reclamaram ainda, véi. Boa, boa, boa. Bora lá, galera, sangra esses caras. Só um vira-flag, só um vira-flag, só um vira-flag, gente põe. E qualquer, pô. Pra jump, hein, pra jump, hein. Aí em cima da casinha, véi. E aí depois tirar o spray, mano. Não sei, não. Se eles perder, eles vão falar esse negócio aí. Nossa, velho, sai tudo sim, dois putinhos. Valeu, Rafa. Valeu, Rafa. Pegaram a Brava, pegaram a Brava. Nasce mina, Charlie. Nasce mina, Charlie. Pegou, seguiu da Charlie. Correi pra casinha, véi. Acho que não vai ser massa. É em cima da casinha, na Brava, isso. Peguei a flé, galera. Só se guarda. Que tal, objetivo bravo foi neutralizado. Matei. Ah, velho, que é dois na Charlie, matei um. Nossa, que inubada. Tem dois Charlie, hein, gente. Dois Charlie. Nasce mina, né, nasce mina. Um e meio. Dois caras na ropa, fui, véi. Dentro do ponteiro. Matei, matei dois. Tem outro, tem outro. Tem outro, mata. Boa. Pode deixar, pode deixar morto. Já vai Brava, vai Brava, vai Brava. Aviso, objetivo Alfa, foi tomado. Sacanejo nesse carro, já. Sacanejo, sacanejo nesse carro. Morteiro. É ARM. Matei uma brava, vai morrer. Polteiro. Bim na Charlie, todo mundo cai da lá. Matei outro. Não pode reviver, aqui tem ninguém mais na Brava não por. Pode reviver, não. Não, matei outro. Não, bateia um na Brava. Divideão do Brava, devideão Brava, последão. Isso. Vai lá. Isso aí. Deixa que eu vir da Flex. Pode sair da Brava. Pode sair da Brava. Peguei, peguei. Peguei Tem mais um, tem mais um Tem mais um essa bosta ai Alfa, alfa Tem um cara no prédio ainda gente Taca a neve lá que ele morre Matei um Foda-se Foda-se, na brava, na brava Na frag ai, na frag Nossa Nossa Foda-se 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 Matei, pega lá Pega lá a bandeira Tem cara no prédio ainda Não sai da alfa não, fica lá na alfa Três prédio, três prédio, matei um Tei mais dois Peguei os dois Peguei os dois Boa Márcio Três prédios Bora, bora, bora Tem alguém na alfa tem né Boa Márcio Sobe nos prédios galera Sobe nos prédios Subiram aqui, subiram aqui Subiram aqui, porra Vai se encerrar Tem dois prédios Pulou bravos Três bravos Três bravos Objetivo bravo foi perdido Abraza comigo, Omar Não, não deu, não deu, não deu Eu mato ele Pra adianta e outro Arma ele, eu estou virando clave Tem um aí em cima Boa, tabulou Nossa Nossa, o que o cara me matou E bravo, tem dois bravos galera Dois bravos Vamo lá, cinquenta tiques em fogo Vamo lá Boa Vira Tem um cara no meio aí, palmeira está no meio Dá bravo Ah não, Bac, não me dá aqui não Vamo lá Segura o respawn, segura o respawn que eu já estou bravo já Beleza Nossa, o cara aqui, o cara aqui Tem dois prédios, explotado, dois prédios Tem dois prédios Tem um cara no alvo aí Tem mais um prédios Tem mais um prédios Tem mais um não Tem um prédio, explotado Boa Peguei, peguei Tá jogando muito Valeu, obrigado Bora, bora Tem mais bravo hein galera, tem mais prédios Tem um prédio não, tem dois não Ah, ele matou, matou rápido Onde chegar? Meu corpo Tá na área de flag, área de flag Área de flag, área de flag da bravo Ele tá no canto, ele tá no canto da grade Da grade Eu mato, eu mato, eu mato Eu sei onde ele tá Eu mato ele Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Ae garoto, me revivei Vou pro lado do bravo, tem mais um bravo Tem mais um bravo, tem mais um bravo Aqui e meio de lá, eu quero parar Tem mais um bravo de ser tomado Passei Deixa que eu vire o flag Deixa que eu vire o flag Aqui o can é foda Cuidadão galera Pega ele Pega ele Pega isso ai Eles tão tudo na charda Eles tão tudo na charda Aviso, o objetivo de ar e acaba de chegar no meio. Aviso, o objetivo de ar e acaba de chegar no meio. Aviso, o objetivo de ar e acaba de chegar no meio. Neutralizamos, o objetivo de ar e vai ficar no meio. Peguei, peguei. Nossa, tá bem empenhado o cara lá. Tem mais um aí cabuloso. Mais um aí. Ah, tá opardão, opardão. Vem me ver o cara. Eles estão tudo de ar e tem 3 alfa, galera. Tem 3 alfa. Eles vão subir alfa. Eles vão subir bravo. Aviso, o objetivo de ar e acaba de ser tomado. Nossa, nos mataram aqui. Não, não, não. Atrás deles. Acabamos de perder o objetivo de ar e acaba de ser tomado. Tem mais um. Tem mais um, Abner. Acho que não tem isso. Vamos pro outro. Não, não. Nasci aqui, Abner. Nasci ele. Tem mais um. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa, porra. Tem mais cara na Charlie, galera. Bravo, 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 bravo. Tem um bravo. A Charlie eu matei. Ah, caralho. Nas costas, velho. Morri. Tem mais cara na brava. Estou vivo aqui. Cabuloso caiu. Cabuloso caiu. Cabuloso caiu. Não, não. Acho que é pelo que você consegue. Ele te garante muito, né? Vai ganhar? O Charlie está caindo, gente. A gente não pode ouvir, não. Não, não. Acabou. Acabou. Tem cara a entregar. Temos controle no vídeo novo. Ai, 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 cara. Não era pro cabelo do TKL, não, velho. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos que dá, vamos que dá. O cara está aqui, velho. Deixa que eu entro na área de flag da Charlie. O cara está aí, o cara está aí. Tem um cara aí, tem um cara aqui, ó. Boa. Tem mais um aqui, ó. Matei. Boa, galera. Peguei, peguei o primeiro, vim. Estamos controlando o objetivo Charlie. E aí, porra. Caraca, velho. Boa. Boa, mano.